do plenário amém vamos aqui, vamos entrar todo mundo arrumando, amém só todo mundo, amém só amém, amém amém, amém, pastor o prefeito, o prefeito o prefeito, o prefeito o prefeito o prefeito o prefeito ele quer agredir a gente com 13 votos com a maioria absoluta, declaro vencedora a chapa do Marquinhos Gandra presidente, que dará direito a partir do dia 1º de janeiro de 2024 a chapa é proposta pelo presidente vereador Marquinhos Marquinhos Gandra Obrigado.